E aí galera, tudo certo com vocês, comigo tudo tranquilo na medida do possível E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Noob Experimenta Extra Porque estamos aqui para jogar mais uma versão modificada, atualizada do FireHead LeafGreen Eu acho que especificamente uma hack de FireHead Mas ela inclui os dois jogos, as duas peculiaridades, segundo a descrição, apenas em um game Ok, como por exemplo agora, que eu posso escolher, vamos escolher FireHead mesmo, sei lá Vamos lá, vamos começar Então está tudo aqui, se você quiser jogar a versão do FireHead, mesmo arquivo que é que você joga a versão do LeafGreen Mas além disso, temos outras atualizações e modificações, como por exemplo, modos que a gente pode escolher Como modo fácil e modo Nuslock, aparentemente ambos estão disponíveis aqui Regiões extras, quer dizer, regiões é exagerado, né? Locais extras, não uma região completa, longe disso Locais extras que podem ser acessados, baseados em Emerald, que são as ilhas Não sei exatamente como isso é feito, mas em algum local é incluso no mapa Também tem a disponibilidade de vários pokémons para captura Incluindo pokémons até a terceira geração, como é típico também, né? Mas eles são capturáveis com maior tranquilidade aqui E também um sistema de conseguir pokémons evoluídos através de troca Utilizando um item, o que facilita um pouco o processo, né? Sempre melhora Também tem um sistema de automaticamente colocar em diminuto aqui, né? Em diminuto no Big Gamer Em diminutivo Aqui as letras Em minúsculo Diminutivo Caraca, maluco, viajei! Viajei! Vamos lá Nós podemos também correr em locais internos O que é sempre uma mecânica que eu gosto bastante Parece algo, né? Não muito complexo E na verdade, provavelmente não é mesmo de se programar Mas eu sempre acho sensacional Porque aumenta bastante a dinâmica do jogo Outras cositas, como por exemplo, você conseguir, né? Utilizar uma TM e reaproveitá-la Ela não vai simplesmente acabar Depois que você usar uma vez Todas as formas do Deoxys também estão disponíveis nesse game E outras cositas, mas Que não vem ao caso mencionar aqui Eu queria saber onde é que está o sistema Entretanto de dificuldade Não é aqui, né? Olha, eu posso escolher até o sistema de batalha Switch set predict Geralmente predict é o que está O padrão, né? Se é que eu estou supondo que isso de fato é Botan mod, frame 1 É, eu não sei exatamente onde que estão as Opções de dificuldade aqui Battle scene on Não tem como colocar off pra isso, né? O que isso significa? Quero ver isso no gameplay Depois a gente faz uma batalha aqui Só pra ver como é que fica Mas tem várias opções aí extras Como vocês podem notar, né? Que são inclusas aqui pra Diferenciar o gameplay A gente também pode Reenfrentar líder de ginásio Essa eu já estava até esquecendo Mas uma bem importante, né? Reenfrentar líder de ginásio É uma mecânica bem legal E a gente pode fazer nesse jogo aqui O que é bem interessante Espera aí, gente Só queria ver a corrida Já está valendo aqui Mas eu quero ver outra coisa aqui Ok Então eu tenho que encontrar o modo de dificuldade Mas enfim Talvez seja um pouco mais na frente No gameplay Estou clicando em vários botões aqui De menus, né? Usuais de Pokémon Pra ver se eu encontro Mas por enquanto Né, né 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 Com seu clássico Squirtle Vai dar um probleminha, né Vai Vai dar um probleminha Talvez deu Talvez eu consiga acertar um crítico aqui Bem bonito Simplificar tudo Não Caraca, ele está investindo mesmo Talvez eu tenha um pouco em excesso Talvez eu fosse a hora de bater Pois é Bateu um pouco tarde demais, né Fez um investimento futuro exagerado Né, o famoso Cara Mão de vaca que passa a vida inteira, né Guardando dinheiro pra no final Morrer com o dinheiro todo no banco Sabe essa história Né Esse é um conto curioso Um conto Que muita gente conhece Uma história similar Às vezes aconteceu Às vezes é inventada Mas é uma narrativa clássica E parece ser o caso do Toru aqui De maneira análoga Pelo menos Vamos pegar uma poçãozinha aqui Correr é muito bom, né E eu estou correndo automaticamente Que é melhor ainda Porque eu selecionei a opção, né De corrida automática Nem preciso clicar no botão extra Pra correr Meu personagem simplesmente corre Como se não houvesse amanhã Ele nunca anda Ele só corre A Nuba aqui é velocista Não é Nuba Gamer? Meu garoto, quer dizer Eu chamei a enfermeira de hoje Nuba Gamer Não é enfermeira de hoje Você está diferente, Nuba Gamer Está mais bonito Gostei Nuba Gamer sou eu Enfermeira de hoje Estamos inventando a lógica Desse casal aqui Vamos pegar uma poçãozinha Vamos pegar a comida do professor, né O professor vem pegar aqui Ou melhor Comerciante Vim pegar a comida do professor rapidinho E bora lá Bora dar o vazante É tão bom sair correndo por aí, né Ai meu Deus Que sensação boa Coisa tão pequena Mas que dá uma tranquilidade no coração Poder correr todos os lugares Vamos lá Vamos lá Professor, já cheguei A maior diferenciação é que nesse início não está disponível, né A corrida só fica disponível bem pra frente no FireRed Então correr aqui nesse começo de jogo Tem uma Uma apreciação extra, né Um prazer Ali a mais Que é sempre muito Regudizante, né professor? Gostou da palavra que eu utilizei aqui, né Interessante vocabulário Vamos lá Vamos embora Vamos embora Ok O mapa Ele tá me avisando do mapa da irmã dele Tá bom Vou pegar o mapa com a tua irmã Cadê aqui? Irmã do Toru Vamos lá Corre aqui pra fora Não consigo acertar a porta Não beguei Não consigo Porque eu estou correndo demais Beleza Corri tanto que nem a porta Eu consigo acertar direito Estão descontroladas Que as minhas pernas estão ficando Deixa eu passar pra cá Elas correm sozinhas Continuar por aqui Um pouquinho mais desse início Não sei se conseguiremos ver Muita diferenciação nesse começo Ah, eu poderia, né Tirar animação de batalha Vamos ver o que significa No jogo propriamente dito Vamos lá Cadê minhas opções Aqui Option Option Vamos lá aqui Standard Ah, a gente pode colocar Fast também Instantâneo? O que seria isso, hein? Mas a gente vai colocar primeiro isso aqui Vamos ver Batalha instantânea O que acontece Olha, meu Deus É instantâneo mesmo Não tem animação nenhuma Uau Quando desfalaram Estava brincando mesmo, não, hein? Não, eles estavam brincando mesmo Aí eu voltei a andar Que saco Acho que eu liguei algum botão Que eu tiro a opção, né? De correr aqui Automaticamente Que eu estou voltando a andar Eu acho Ah, voltei andar aqui Estou tendo que correr Agora o botão mesmo Que eu fiz pra Vamos olhar aqui Nas opções Teste Speedfest Battle scene On Battle Star O que é Ah, isso aqui que eu ia ver Era isso Beleza, beleza Era isso agora Vamos ver Vamos ver como é que fica A batalha aqui Battle scene Off O que significa isso? Hum, será que é porque O golpe não acontece? Deixa eu testar isso Com a Isso aqui eu vou colocar Normal Standard Beleza Agora a gente vai tentar Fazer a batalha Title da animação E plá Vamos tentar o ember Aqui O ember não acontece A animação do ember Acho que é isso Na que eles estavam se referindo Porque o ember Aconteceria de outra maneira Acho que é isso Mas vamos testar Mais uma vez aqui Battle scene On Vamos colocar de novo No Acho que instantânea Fica um pouco chato Vamos colocar só Espera aí Eu coloquei instantânea Vamos colocar aqui Só no rápido Rápido é bom Vamos ver Caraca, mas é quase instantânea Do mesmo jeito É, tem uma Tem as animações dos golpes É isso que quero dizer ali O famoso battle scene Quer dizer que Os golpes não terão Mais animações Caso Eu desabilite a opção Muito interessante Muito interessante Muito interessante Vamos lá na enfermeira Joy Enfermeira Joy Minha querida Muito bom Enfermeira Joy Eu tirei a opção de correr Enfermeira Joy Qual foi o botão mesmo Que eu cliquei Para selecionar a opção Deixa eu ver se eu consigo Identificar aqui Não é nada disso É esse botão É esse botão Encontrei Enfermeira Joy Encontrei 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 Maravilha, né E já peguei o item Eu estou tão rápido Que eu não sei mais O que eu fiz O que eu deixei de fazer Vamos atravessar rapidamente A floresta É só para você, né Vovôzinho Para acabar com a minha felicidade Estão felizes De estar correndo Feito Uma gazela Nas planícias africanas Enquanto o leão Vai comer ela depois Mas enfim Reflexões malucas à parte Mas estou muito feliz aqui Como um guepardo Na floresta da África Aí você vem E acaba com a minha felicidade Deixa eu passar para cá Só podia ser esse vovôzinho mesmo, né Chato para um cacete Para dar uma TIT TV Que ninguém nunca usou essa TV Deixa eu passar por aí Estamos na geração da internet Esse povo só usa em TV Para assistir alguma coisa No computador É só uma tela grande Só isso Não é para tanto, né Mas vamos pegar Só para assistir a Netflix O Amazon Prime É a bagaceira toda Disney Plus HBO Nossa senhora Tem 200 mil coisa Vamos lá De Ender Na cara do Weedle Era legal Quando não tinha um só, né O sonho era ter um só Com tudo Não precisa ficar uns 200 Como está Agora está começando a encher o saco Esse negócio Tem que pagar 200 mil negócio Derrotamos aqui O Rick Acho que é pobre, né Rapaz Tem que dar uma economizada Aqui Vamos correr Falar com carinha Chegar aí Carinha Vou enfrentar todo mundo aqui Na velocidade da luz Vamos lá Porque não é sempre, né Já enfrentei essa floresta Diversas ocasiões E raramente consegue Mesmo em Hackeron Enfrentar essa floresta Nesta velocidade Até porque a velocidade Está aumentada Justamente Porque Estamos também pulando, né Acelerando como As cenas de batalha Não está plenamente acelerado Mas está Bastante acelerado Deixa eu passar Para cá Pegar um antídotozinho Fazer a curvatura Por aqui Enfrentar esse sujeito Chega aí, palhaço Você tem um Canteripri Um Canteripri Um Canteripri E derrotamos ele ali Mais uma batalhinha Mais um Ember Na cara de palhaço E vamos dar o vazante Mas está aí, né Depois da longa lista Que eu dei de detalhes Em relação ao jogo Aliás, né Esses detalhes estavam lá No GBA Hacks Que foi de Baixei essa hack aqui A gente Não vai ver Muita coisa diferente Eu acho Deixa eu chegar na próxima cidade Entretanto Pelo menos isso Eu quero fazer Eu não conseguirei vencer Brock, né Não estamos com essa bola toda ainda Mas quero chegar Em Pilter Ao menos Vamos lá Mais um Emberzinho Na cara de Canteripri E é isso Eu falei o nome da hack Acho que eu comecei Tão frenético Com tantas informações Que eu nem cheguei A mencionar o nome Firehead Leaf Green Plus E deve ter os dois nomes aí Vai ser um nome Um título longo Porque eu vou colocar Os dois nomes Já que Como vocês viram no início Os dois jogos Estão disponíveis Estava um pouco de dúvida Se seriam As duas mecânicas Inclusas em um jogo só Os dois jogos disponíveis Numa plataforma Só Para assim dizer Mas é a segunda opção Você pode escolher Dentre uma das opções O Leaf Green Ou Firehead Mas você não vai ter Todos os pokémons Dos dois Como por um momento Eu fiquei um pouco confuso Se era o caso Você pode escolher No iniciozinho Em algum momento aí Você também pode escolher Dificuldades Não sei se já passou Esse momento Provavelmente assim Mas eu não percebi Muito bem Mas existe essa opção Teoricamente Então confira aí Melhor Com mais atenção Não pulem algo Que o Nubi Gamer pulou Na Enfermeira Joy Que o Nubi Gamer é bom E pular A cerca Na Enfermeira Joy Na verdade não Sou muito fiel A você Enfermeira Joy A Nubi Gamer aqui Lhe ama muito Melhor casal Deixa eu passar Para cá Enfrentar o primeiro carinha O Doc não dá para ganhar Mas esse carinha dá para vencer O primeiro carinha Ele é tranquilo Mais ou menos Vamos lá De Ember Na cara dele Eu estou com a impressão Que também estou dizendo As coisas um pouquinho Mais depressa Estou acompanhando O ritmo do jogo Um pouco Com a minha narração No Big Gamer do passado Também era um pouco assim No Big Gamer das antigas E me atropelava Até na dicção Bastante Em razão Desse aspecto Falava tão depressa É um pouco nervosismo Não estava tão habituado A falar Em público De certa maneira Mais ou menos Em público E não é ao mesmo tempo Deixa eu correr aqui Vamos entrar na florestinha Mais uma vez Conferir o que tem por aqui Na verdade Deixa eu só pegar o nível 15 Porque eu quero Não sei nem porque Eu quero fazer isso Acho que é só Para acabar com o meu toque Quero pegar o nível 15 Aqui rapidinho Mas também estamos chegando Perto a marca dos 15 minutos Olha só Na verdade foi tudo pensado E executado Pelo Big Gamer Foi tudo devidamente calculado Deixa eu só tentar Mais uma vez aqui Ver como é que seria A experiência de treinar Com o máximo Da velocidade Disponível Test speed instantâneo Battle scene off Pode ser que não faz diferença Não agora Pelo menos Instantâneo Sound of stereo Blá 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 Tá ótimo Acho que é isso aqui Vamos ver a batalha Beleza É muito bom Para treinar Isso aqui Muito útil Um treinamento Desse jeito Olha isso A longo braço Deve economizar Uns bons minutos Deve economizar Uns bons minutos Aqui Mas é isso Um grande abraço A todos Obrigado pela companhia E mais um vídeo De Noob Experimenta Com Firehead Leaf Green Plus Ou Firehead Leaf Green Mais Como a gente gosta Da análise Brasileiro Vai Brasil E é isso Um abraço Obrigado pela companhia E até o próximo vídeo Fui